Olá pessoal tudo bem nós estamos passando aqui hoje para trazer mais umas dicas sobre a escrita do diário de bordo do estágio que é o produto resultante do estágio supervisionado de vocês aqui no curso de licenciatura em matemática eu queria deixar claro para vocês que vocês precisam no diário de bordo deixar já os anexos fazendo parte do próprio arquivo do diário de bordo ou seja todas aquelas fichas de avaliação do professor supervisor lá da escola campo que ele faz vocês devem inserir no próprio diário de bordo tá bom para que quando vocês fizerem a inserção até o dia 18 de novembro já estejamos dispondo de um arquivo único em que a gente analisa tanto a escrita do diário de bordo quanto os seus anexos tá bom então eu já disponibilizei em outro momento para vocês né o template com o modelo de como fazer o diário de bordo tem a capa né tudo contra capa com toda identificação tá certo aí você vai destacar nesse espaço né que é um diário de bordo apresentado como exigência parcial para a obtenção da aprovação no componente curricular estágio supervisionado 1 do curso licenciatura em matemática do campus conforme seja o seu campus você destaca e faz a inserção tá bom e aí segue adiante nós temos o momento em que você vai identificar a escola escola é unidade escola tal localizada em lugar tal né no município tal e que é do sexto ao nono ano aí aqui tem um exemplo onde você destaca quantitativo de estudante o ano em que a escola foi fundada tá certo em alusão aí a fundação da escola e a caracterização dessa escola tá aí aqui é um exemplo tá onde você vai vai também colocar a estrutura física da escola vai estar falando é destacando qual é a estrutura física se dispõe de biblioteca laboratório de informática quais outros laboratórios que a instituição é dispõe assim como é sala de atendimento especializado é toda essa questão o que é que o que tem no termo de multimídia é tv data show tudo isso você destaca também a questão dos banheiros os bebê trabalhadores toda estrutura física e aí também traz de forma resumida nessa identificação né de forma meio geral a quantidade de de profissionais que trabalham na instituição quadro docente técnico administrativo tá certo e como é que é feita a gestão administrativa da escola se é uma gestão participativa onde a eleição para escolha de coordenador pedagógico direção como é que foi durante a sua entrevistada aí na escola na escola campo que que você identificou a eleição é por indicação é seguindo os preceitos princípios democráticos onde a eleição para direção para as coordenações tudo isso você vai destacando na gestão administrativa e pedagógica tá certo é a questão da coordenação pedagógica como é que ela é executada se é por um profissional da área de pedagogia ou não se é formado em uma licenciatura qual e descrevendo esses aspectos pedagógicos da da instituição com relação à quantidade de dias letivos cumprimento dos 200 dias letivos a questão do conselho escolar o conselho de classe com que frequência que ocorre se é apenas o conselho escolar quem compõe esse conselho escolar como é que é feita a escolha dos representantes do conselho escolar também isso é importante vocês destacarem tá bem a questão do projeto político-pedagógico né que é o que você vai onde você vai descrever com a participação efetiva de toda a comunidade acadêmica na escola não localizou o PPP se você não localizou o PPP você vai descrever como que foi a sua experiência com a gestão em termos de identificar o que que está acontecendo que não tem o PPP né feito planejado planejamento estratégico desse projeto político-pedagógico né que é o que você vai onde você vai descrever com a participação efetiva de toda a comunidade acadêmica na questão do planejamento o que que vai ser comprado a projeção de contratação de profissionais aquisição de materiais construção de uma área a mais na instituição tudo isso vai fazendo parte integrando aí o projeto político-pedagógico da escola aí se a escola não tem esse projeto político-pedagógico vocês irão descrever o que que os gestores os responsáveis eles falaram para vocês acerca disso tá certo e aí vai fundamentando aquilo que você vai escrevendo que o PPP é previsto na lei diretriz e bata educação nacional né lei 9.394 96 que já houve várias regulamentações mas que ela traz e vem e vem e vem fortalecendo a ideia da gestão democrática né a questão do PPP né a versão qual foi quando foi que foi feita a última versão do PPP né a revisão que houve todo 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 esse amparo legal do projeto político-pedagógico deve ser destacado tá certo e sobre o regimento escolar quais são as normas da instituição tudo isso está descrito no regimento escolar que também tem a paro legal na LDB lei de diretriz e base da educação nacional tá aí aqui tem mais alguns alguns incisos do da questão do regimento escolar e você vai adequando a sua escola tá certo aí sobre a regência né na sala de aula regência que no caso de vocês é observação e coparticipação ou seja o protagonismo de vocês é em termos de observação e de coparticipação você vai estar destacando a metodologia do professor a relação do professor com os estudantes a participação dos estudantes nesse processo é uma participação ativa o contexto que esses estudantes trazem da aprendizagem que eles já trazem da vida é levado em consideração e sincronizado com os conteúdos de cada do componente curricular matemática no caso ou os estudantes eles são mais sujeitos passivos do processo e que recebe essa informação e que não não tem uma participação ativa efetiva vocês precisam descrever tudo isso tá certo e aí pessoal chega o diário reflexivo que é onde vocês irão destacar de fato a experiência que vocês tiveram nesse primeiro contato com a instituição com a escola desde a observação da estrutura física da escola o contato com gestores né o contato com os documentos que planejamento da escola planejamento do professor PPP o regimento escolar você vai descrever o que que aconteceu em cada um desses dias né dessa carga horária de 60 horas que é tipo no prático né e aí vai fazer esse registro reflexivo o que 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 essa experiência trouxe de contribuição para a sua formação enquanto acadêmico do curso de licenciatura em em matemática tá certo aí aqui você começa a descrever por exemplo é descrição das atividades data coloca vai dizer onde é que estava inserir o horário a metodologia e aí segue tá e aí vai descrever no corpo do diário o que sobre o primeiro dia como é que foi o que que observou aqui está começando pela observação da regência mas você pode começar o seu por exemplo seguindo a sequência lá das 60 horas pela estrutura física descrevendo como é que foi e deixando claro evidente a a questão das cargas horárias que você está é cumprindo né aí as referências do dia a LDB por exemplo referência se for observação da sala de aula é no caso a referência o livro do professor o livro didático tá certo e não necessariamente precisa ter uma referência para cada para cada dia não tá bom e vocês podem repetir também por exemplo colocou a LDB hoje pode colocar a LDB amanhã também porque eu é a lei de diretriz e base da educação nacional então você precisa estar que esse estágio contemple desde a observação e co-patipação do ensino mas a questão dos processos democráticos a estrutura física da escola tudo isso o PPP é regimento escolar tudo isso está amparado na LDB então documento que você precisa de fato está referenciando porque você precisa ter conhecimento sobre ela e fazendo a leitura sempre que que surgir a necessidade certo e aí no corpo do diário você vai descrevendo o que que fez esse dia como foi a prática que que você acompanhou o que que você viu contato com a direção como é que foi e se for observação da regência do professor destacar como foi nessa sala de aula qual foi o conteúdo trabalhado referências de novo e segue isso até fechar as suas 60 horas é gente ó aqui tem um modelo de diário completo tá certo e aí você precisa naturalmente é aqui quadro profissionais por exemplo da unidade escolar que você está estagiando você vai destacar esse quadro é de profissionais tá bom formação deles toda essa todas essas informações professor eu não encontrei informação ABC gente isso aqui é um modelo para vocês se basearem para fazer o de vocês não precisa ter um rigor em relação a tem que seguir todo esse parâmetro não vocês tem que fazer o diário de vocês de acordo com com o estágio que vocês é real estão realizando ou realizaram aí vão fazer toda a descrição tá certo vocês vão ter terão acesso a esse documento em e-doc e-doc x para que vocês possam estar fazendo de vocês e aqui nos anexos e ou apêndices é onde vocês irão anexar fotografias avaliação do professor supervisor e até o dia 18 de novembro vão postar o diário completo incluindo anexos apêndices tiver um documento único tá bom até mais